Música Vamos lá, no início da prazer, que eu preciso de vocês, com o ar pra respirar. Vamos lá, no início da prazer, que eu preciso de vocês, com o ar prazer. Vamos lá, no início da prazer, que eu preciso de vocês, com o ar prazer. A gente é eternidade e amor.